Orientações para elaborar o produto 2 Vamos então ao produto 2 Tenha em mãos o anexo 4 do edital para facilitar A primeira coisa a fazer é identificar o nome e o número do seu projeto Na metodologia utilizada para o desenvolvimento das ações previstas para o projeto Você deve ser descritivo e contar detalhadamente como o seu trabalho está sendo realizado Como a instituição se organizou? Houve apoio de outras instituições? Como foi esse apoio? E depois? Como cada ação foi realizada? Quais recursos foram empregados até agora? Você já realizou alguma capacitação? Oficina? Seminário? Se sim, apresente a lista de presença, os temas abordados e seus conteúdos Lembre-se de encaminhar também uma cópia do material didático utilizado E os atendimentos? Faça uma lista das pessoas atendidas usando apenas as iniciais dos nomes E conte como foram realizados e quais os encaminhamentos Seja claro e preciso para que possamos entender o que você fez até agora Nas ações previstas que ainda não foram realizadas Verifique no seu cronograma as ações que você planejou e até agora ainda não fez Por que não fez? Ainda pretende fazer? Isso prejudica o trabalho como um todo? No item Ações não previstas e que foram realizadas Explique o que você fez além daquilo que pensou E que acabou contribuindo para o sucesso do seu projeto Essa informação vai nos ajudar a entender os esforços realizados pela sua instituição E vai facilitar o planejamento de ações futuras Tanto para você quanto para o departamento de DST, AIDS e hepatites virais Na avaliação parcial do desenvolvimento do projeto Você vai dizer se as atividades realizadas até agora Alcançaram os objetivos propostos Para ajudar, procure fazer uma breve reflexão sobre Quais dificuldades encontradas? O que contribuiu para o seu sucesso? O que você faria diferente? Analise os resultados alcançados Isso vai permitir que a equipe envolvida no projeto Reveja cada etapa, seus pontos positivos e negativos Descreva sua percepção sobre a reação da população Conte casos que ilustrem sua opinião E apresente suas conclusões de forma sucinta e objetiva Finalmente, nos próximos passos Informe o que ainda falta fazer Procure listar aqui as atividades e o tempo que vai gastar para realizá-las Ou seja, apresente um breve cronograma das próximas etapas do seu projeto Lembre-se, o produto deve ser enviado em papel timbrado da sua instituição E assinado pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto Com esse produto, você vai receber 30% do valor total do contrato Ele deve ser enviado para aprovação do departamento Até 90 dias após a assinatura do contrato E assim ficou pronto Obrigado.